Música No dia 17 de março, o Clube dos Seguradores da Bahia realizou o primeiro almoço de negócios do ano. O evento foi realizado no Hotel Fiesta em Salvador. Na oportunidade, o Clube prestou uma homenagem ao presidente do Conselho da J. Malusselli, João Gilberto Possiedi, um dos maiores nomes do seguro brasileiro. Queria dizer para vocês, em primeiro lugar, que estou contente em estar em Salvador. Fico, por que não dizer, feliz até, não só para participar deste evento, no qual vou ser homenageado. E isto me traz, assim, uma sensação muito gratificante, porque temos aí tantos anos de trabalho, e ao ser reconhecido com uma ou outra homenagem, é uma gratidão que a gente não esquece. Fausto Dória, presidente do clube, iniciou o evento agradecendo a presença do público. O almoço teve a participação do vice-presidente da J. Malusselli, Gustavo Enrich, que palestrou sobre o crescimento do seguro-garantia. Aqui em Salvador, a gente está desde 1999, com o nosso escritório, com a nossa equipe comercial, ou seja, uma presença forte na Bahia já, desde 1999. A expectativa, eu trouxe uma apresentação rápida, para a gente mostrar um pouquinho como era o garantia, lá no começo, em 1995, fazendo uma comparação, como é esse produto hoje, em termos de distribuição, de clientes, de produtos, etc. Acho que, espero que seja interessante para o pessoal que vai estar aqui almoçando com a gente. Estamos começando o nosso ano de 2017, hoje, no dia 17, com uma grande personalidade nacional. O João Possiedi, presidente da seguradora J. Malusselli, uma das maiores seguradoras desse país no ramo de garantia. Então, para nós que fazemos o clube, é uma honra e uma alegria muito grande trazer uma personalidade tão importante do mercado segurador nacional, para nos prestigiar e poder falar, juntamente com o seu vice-presidente, sobre os diferenciais do produto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho